Pega ele aqui no topo da escada Puta, agora ele vai ter que ir Pega ele aqui A zona 5 está longe A zona 5 está longe Vai começar a avançar de uma vez Vocês estão no top 10 Continuem na pressão Aguim por fora daqui Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu! Nossa, que cusão, velho! Ai, me viu, na hora que o... O filho da puta caiu de... O que que é isso? Olha as marcas, valeu! Lucão, cuidado na sua direita, tem cara. Quantos negros? Tem você e mais dois, PV. Os dois que matou o Lucão e o Andrei. Os caras estão de... Não, só o trem passando aí, já pensou? Pularam aí, pulou um só. Pulou um só, na tua frente. Pulou um só, hein? Boa! Nossa, eu tenho que matar eles. Nossa, olha o Drone Bomba fazendo sucesso de novo. Cês querem ganhar? Cês querem ganhar? Ah, os caras... Vá, lá, lá. Fumacinha? Fumacinha? Ah, é um que... Nossa, sucesso! Sabe o que eu acho que o outro cara foi tentar fazer? Vá! Vou dar o papo. Eu acho que ele pulou no trem, pra tentar comprar os caras. top 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 eu acho que ele foi ele pulou no trem que tava passando para tentar resolver e aí o que foi embora ele não é a loja fechou e morreu